Amém? Apocalipse capítulo 12, nós vamos ler apenas o versículo 12, para usarmos aqui como base para essa palavra Apocalipse capítulo 12, versículo 12, estamos acompanhando aqui na versão revista corrigida, ao meio da revista corrigida Está escrito assim, pelo que alegrai-vos ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar Porque o diabo, ele desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo Pai Santo, mais uma vez nós estamos aqui invocando o seu nome Porque nós queremos agora ouvir a tua voz, através da sua palavra Eu peço Jesus de todo o meu coração, para que o Senhor venha me usar na pessoa do teu Espírito Santo De uma maneira simples, objetiva, me ajude a não atrapalhar o Senhor em nada Espírito Santo E quanto a eles, meus irmãos e irmãs, que o Senhor possa abrir os ouvidos espirituais deles Para que eles possam entender, não apenas a letra, mas também o Espírito desta palavra Em nome de Jesus Amém? Irmãos, eu quero falar um pouquinho com vocês nesta noite, sobre o título Jesus, nossa única esperança Jesus, nossa única esperança Eu não sei se você tem esperança em alguém ou em outra coisa, né Mas eu confesso para você que Jesus é minha única esperança Eu tenho visto Jesus nesses últimos dias como a minha única esperança Esperança para a minha vida, para a minha família, para a minha nação E a Bíblia diz, né A Bíblia, Paulo quando escreve a Timóteo Ele disse que os últimos dias Seriam dias difíceis E de fato nós estamos vivendo dias difíceis E por isso eu, particularmente, acredito piamente que Nós estamos vivendo os últimos dias aqui na paz da terra Aliás, eu penso que nós estamos vivendo as últimas horas Neste mundo E esse versículo que nós lemos aqui apenas como base Ele é interessante Porque se depois você ler na tua casa todo o contexto Fala do diabo se manifestando como o anticristo na grande tribulação Um período que vai acontecer aqui na terra Assim nós cremos de sete anos Onde o próprio diabo vai reinar através de um homem É um período que nós chamamos de grande tribulação Jesus chamou esse tempo, tempo de angústia, de grande tribulação E esse texto diz que Ai dos que habitam na terra e no mar Porque o diabo desceu até vós e tem grande ira Sabendo que já tem pouco tempo Ou seja, o tempo dele está se esgotando Agora eu creio, irmãos, que o diabo ele tem o discernimento Para entender que de fato Os dias dele Os dias dele trazer destruição, morte na terra Está chegando ao fim Então eu vejo que as trevas têm intensificado os seus ataques Contra toda a humanidade Então hoje eu vejo o inferno É muito forte isso Mas eu vejo o inferno As trevas, o diabo vomitando Vomitando toda imundícia sobre a sociedade Sobre as nações, sobre os povos Promiscuidade, prostituição, sensualidade, orgulho Tudo que Paulo disse que aconteceria nos últimos dias E que você pode pensar Pastor sempre teve, de fato Mas nos últimos dias Isto, todas essas coisas iriam se intensificar Porque o diabo ele sabe que está chegando o seu fim Agora, irmãos Nós temos milhões E por que não dizer bilhões De pessoas Que estão vivendo completamente vazias Ou incompletas Pessoas que sofrem fortes conflitos interiores Emocionais Conflitos na família Na sociedade E com certeza Com certeza Eu não estou fazendo uma profecia É óbvio que no nosso meio Existem pessoas que estão assim Entraram por aquela porta Se sentindo Talvez triste Pessoa se entrou sentindo Angustiado Angustiada Como já Testemunharam Que chegaram no encontro Deprimido Deprimida Talvez até passou pela tua mente Neste dia ou nesta semana Desejo de tirar sua própria vida Problema na família Problema em tantas áreas E eu quero dizer pra você Jesus Ele é A nossa única esperança Mas ele não é a única No sentido de não ter outra Ele é a única No sentido de ser o suficiente Nós não precisamos de mais esperança E eu quero Compartilhar com vocês Um texto bíblico Capítulo 12 De Mateus Aonde nós temos aqui Uma passagem Do Evangelho E que Jesus Operou uma cura Em um lugar De culto Como este E eu quero Meditar com vocês Neste texto Nós vamos fazer uma mensagem Aqui expositiva Né E eu quero Acompanhar junto com vocês Aqui no telão Ou melhor dizendo Eu acompanho aqui na Bíblia E você acompanha no telão Né Eu quero fazer alguns comentários Sobre este texto Então no Mateus capítulo 12 Nós vamos ler capítulo 12 Versículo 9 A versão que nós estamos usando É NVT Está escrito assim Então Jesus foi A sinagoga local Para quem não sabe A sinagoga No tempo de Jesus Existia Como Um lugar de adoração Um lugar onde os rabinos Ensinavam A palavra de Deus Então havia O templo em Jerusalém Aonde centralizava A adoração O dia da expiação Outras festas Mas tinham Essas sinagogas Né Espalhadas aí Por outras localidades E as pessoas se reuniam Ali para adorar a Deus também Mais para aprender Da palavra E diz que Jesus Ele entrou Numa sinagoga O Deus encarnado Ele entra nessa sinagoga Versículo 10 Só o comecinho do versículo Por enquanto Nós vamos acompanhar Ele entrou E está escrito Onde viu um homem Que tinha uma das mãos Deformada Eu acho muito lindo Sempre essa expressão Quando eu leio na Bíblia Jesus viu Porque diz o texto Que Jesus Ele entra naquele Naquela sinagoga Deus Ele nunca habitou Num templo Feito por mãos Mas humana Ele não habita Nunca habitou E o que não significa Dizer que nós não temos Que honrar a casa de Deus Como lugar de adoração Mas diz a Bíblia Que ele entra naquele lugar E ele vê um homem Com as mãos Deformadas Atrofiadas E eu quero dizer algo Para você Nesta noite Quando você entrou Por aquela porta Jesus Ele não entrou Depois Jesus Ele já estava aqui E ele viu Quando você entrou E talvez você Não tenha uma deformidade Nas suas mãos Mas você tem Uma deformidade Em uma Das áreas De sua vida E eu quero que você Saiba Que o mesmo Jesus Que curou Esse homem Dessa Enfermidade Dessa 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 deformidade Nas mãos É o mesmo Que quer curar Você Nessa noite É o mesmo Que quer Talvez curar A depressão Que você está Enfrentando O casamento Que está em crise Porque Se você honrar A presença dele O que os fariseus Os religiosos Não fizeram aqui Mas este homem Ele Daqui a pouco Nós vamos ler isso Ele decidiu honrar Jesus E se você honrar A presença dele Eu não tenho dúvida De que você vai sair Daqui também Tocado por Jesus Porque ele não muda E continuando A leitura Do versículo 10 Aqui Nós lemos a parte Aonde viu um homem Que tinha uma das mãos Reformada Parte B Os fariseus Perguntaram a Jesus A lei permite Curar no sábado Esperavam que Ele Jesus Dissesse sim Para que pudessem Acusá-lo Olha Isso que você Acompanhou aqui Na leitura É muito importante Porque A nossa esperança Irmãos Presta atenção No que eu vou falar Para vocês A nossa esperança Ela tem que estar Em Jesus Não Em uma religião Seja ela Qual for Seja ela Qual for Se este homem Que estava com a sua mão Aqui Atrofiada Deformada Se ele dependesse Da religião Que ele confessava Que era a religião Judaica Ele não seria curado Ele teria morrido Com esta Enfermidade Por isso Aprenda Projetar sua fé Em Jesus Não numa religião Porque Olha só Continuando o texto Versículo 11 E o versículo 12 Jesus Jesus respondeu Se um de vocês Tivesse uma Ovelha E ela Caísse Num poço No sábado Não trabalharia Para tirá-la De lá Quanto mais Vale uma Pessoa Que uma Ovelha Sim A lei Permite Que se faça O bem No Sábado Então Esses líderes Religiosos Esses Fariseus Eles estavam Buscando um Meio de Acusar Jesus Como daqui a pouco Nós vamos ler No intuito De matá-lo De condená-lo E você sabe Queridos Que O grande Problema Da gente Confiar Na religião É que Muitas Vezes Eu não Por gentileza Eu não estou Me referindo Aqui Nenhuma Denominação Nem evangélica Nem outra Mas Eu penso Que o problema Que havia Nos dias De Jesus Ainda continua Havendo Nos nossos Dias Porque O homem Ele é sem Misericórdia O homem Que nós lemos Ele estava Com as mãos Atrofiadas Deformadas Ele estava Precisando de uma Cura Só que era um Sábado Só que Para os Religiosos Os Mandamentos As tradições As leis Que não era nem A lei de Deus Que estava sendo Má interpretada Era A lei deles Da religião Dizia que não podia Curar uma pessoa E Jesus falou Como assim Vocês tem um boi Uma ovelha Um animal Você caiu lá Num rio Num lugar Vocês não vão tirar ela No sábado Será que uma alma Vale menos do que Um animal Agora tem uma frase Irmãos Que eu acho Que essa frase Ela é muito Verdadeira Essa frase Diz o seguinte A pior maldição Que um povo Pode sofrer É ter uma Religião Movida A base De mera emoção E sensacionalismo A ausência Da realidade Espiritual Já é uma Tragédia Já é Trágica Desculpa Mas o aumento Da falsa Espiritualidade É um pecado Mortal Então o que nós Precisamos entender Jesus É maior Do que a religião E graças a Deus Por isso Que Jesus É misericordioso Jesus Ele é amoroso Porque Para os fariseus Este homem Não podia Ser curado Porque era um sábado Ou seja Se ele dependesse Dos fariseus Dos religiosos Eu repito Ele teria morrido Como esta Enfermidade No seu corpo Mas Jesus Não é assim Todo dia Ele quer te curar Te abençoar Abençoar Sua família E olha o versículo 13 Em seguida Disse ao homem Estenda a mão O homem que tinha Uma de suas mãos Atrofiada Ele a estendeu E ela foi o que Igreja? Restaurada E ficou como Igual a outra Mas olha aqui Para mim Eu não sei se você Prestou atenção Na leitura Este homem Ele teve que fazer Uma escolha Ou ele obedecia Jesus Que estava dizendo Para ele Estenda suas mãos Que eu quero curar Ou ele tinha Que obedecer Sua religião Os seus líderes Espirituais Que diziam Não pode Hoje é sábado E ele teve que fazer Essa Essa escolha E irmãos Acredite Muitas vezes Nós não recebemos Bençãos maiores E mais profundas De Jesus Porque nós preferimos Obedecer Uma religião Uma tradição Que nós aprendemos Que nós não sabemos Nem da onde Veio Mas veio de pai Filho Então a gente fala assim Eu sou evangélico Eu sou católico Eu sou espírita Eu sou livre pensador Porque minha avó Meu avô Todo mundo era assim E eu também sou E esse homem Jesus falou Estenda as mãos E agora O que eu faço? Ou eu estendo As minhas mãos Para Jesus curar Ou Eu obedeço Os meus Líderes Espirituais Agora uma coisa Que a gente tem que entender Irmãos É que às vezes A religião Ela Presta atenção Ela nos traz Um certo conforto Porque a gente Nasceu num ambiente Ou seja evangélico Ou outro Só que a gente Só é um religioso E a nossa liderança Muitas vezes Só é religiosa E Jesus Quer fazer algo Diferente na nossa vida E ele está dizendo assim Estenda aí suas mãos Eu quero abençoar você Quero abençoar a família Mas aí você fala Mas minha religião Não permite A gente não olha Para a Bíblia Porque se você Quer saber A vontade de Deus Para a sua vida Você tem que olhar Para a Bíblia Depois você olha Para a igreja Aliança de amor Se a gente estiver Pregando a Bíblia Ok Se não Você fica com a Bíblia Quantos me entendem? Por isso que Não só eu Como qualquer pastor Que prega aqui Pastora A gente usa a Bíblia Bíblia Porque é a palavra De Deus Então esse homem Tem que escolher E Jesus fala Estenda as mãos Eu quero te curar E ele Eu fico imaginando Eu estou só conjecturando E agora? E se eu estender Minhas mãos Esse homem não me curar Vou ser expulso Pelo meus vidros Vou perder minha igreja Vou ter que arrumar Outra igreja agora Mas olha o que acontece No versículo 14 Então os fariseus Convocaram uma reunião Olha só Então os fariseus Convocaram uma reunião Para tramar o modo de Matá-lo Então o homem Ele decide Ele escolheu Não, eu prefiro Obedecer Jesus Por uma revelação divina Ele talvez Acreditava que de fato Jesus era o mestre Era o filho de Deus Não, não me importo Com a minha religião Com o meu Eu quero Que Jesus me cura E ele curou Mas agora nós temos um problema Porque os fariseus Quando veem que Jesus Curou o homem Ao invés de celebrar Oh, grande poder de Deus Que faz o bem Que cura Que liberta A Bíblia fala Que eles convocam Uma reunião Para quê? Para tramar o modo De matar Jesus Agora olha aqui para mim Entenda Por favor Irmão Irmã O problema aqui Não era uma briguinha De religião Judaísmo Contra O cristianismo Porque tem gente Que ainda acha Que é isso Que o problema É a briga do protestante Com o católico Ou com o espírita Ou com Não, não é nada disso Aqui não era uma Uma briga de duas religiões A batalha Que era no mundo espiritual Era o reino de Deus Contra o reino das trevas Pastor, que forte O senhor leu aí O pessoal era judeu Era líder Mas acredite O problema aqui Não era uma briguinha De religião Era o reino de Deus Querendo se manifestar Para abençoar Para curar Para libertar E o reino das trevas Querendo prender o homem Na religiosidade Numa falsa religiosidade Diga-se de passagem Agora sabe qual é a aplicação Disto? Ainda hoje Olha aqui para mim Por favor Por gentileza Ainda hoje É assim O diabo Ele não quer matar A sua religião A minha religião Ele não quer fazer isso Imagina Sabe o que ele quer matar? A nossa fé em Jesus Ele não se importa Se eu Ou se você Se nós somos religiosos Ou não Pouco importa para ele O que ele não quer É que a nossa vida Seja dirigida de fato Por Jesus Ou pela palavra dele Porque o diabo Irmãos Ele sabe que Jesus É a única esperança Para todo mundo Olha o que está escrito Em 2 Coríntios 11 No versículo 3 Paulo escrevendo para a igreja Inspirado pelo Espírito Ele disse Mas temo que Assim como a serpente Enganou a Eva Como a sua astúcia Assim também sejam De alguma sorte Corrompidos os vossos sentidos E se apartam da simplicidade Que há em Gente acredite Jesus é muito simples Embora ele seja todo poderoso Embora ele seja o Criador Dos céus, terra, mares E todos os seres que neles há Mas Jesus é simples Jesus é simples Ele se manifesta sim De uma maneira simples Como essa Como se manifestou Naquele encontro Porque Ele continua sendo o mesmo Você lê o Evangelho Você não precisa ter Tanto discernimento espiritual Para ler o Evangelho Nossa Mas como que esse Filho de Deus Era simples Como disse Paulo Quando escreveu Aos Felipenses No capítulo 2 No seu cântico A partir do versículo 5 Ele fala sobre Jesus De sorte que haja em nós Igreja O mesmo sentimento Que houve também em Cristo Jesus Que sendo em forma de Deus Ele nunca teve Por usurpação Um ser igual A Deus Mas a si mesmo Se esvaziou Tomando forma de servo Fazendo-se semelhante Aos Homens E sendo achado Em forma Olha só De servo Ele se humilhou Ele se humilhou Você sabe que Jesus Ele sempre foi Essa pessoa muito simples Deus encarnado Então quando você ouve Uma palavra muito simples Você fala assim Mas é muito simples Acho que tem que ter Uma revelação maior Por quê? Porque o diabo Ele quer te enganar A fé em Jesus É simples Olha aqui para mim Quando você vê uma criança Fala eu vi Jesus Jesus falou Acredite a verdade Porque Jesus Ele é simples E muitas vezes Ele não se manifesta em nós Porque nós complicamos tudo Nós fugimos Da simplicidade dele Da humildade dele Aliás É uma das características Do Peniel Porque as pessoas Testemunharam Eu nunca vi tanta humildade Na parte dos servos As pessoas realmente Como o pastor falou Você não vê uma discussão Como que se reúne Quase cem pessoas Irmãozinho Você não vê uma discussão É muita humanidade Só pode ser uma ação Do Espírito Santo Agora Os fariseus Eles querem matar Jesus Olha o versículo 15 A parte A Jesus sabendo O que planejavam O que ele fez Retirou-se Daquela região Mas Jesus Por favor Entenda Jesus Ele não estava com medo Dos fariseus E por isso fugiu Jesus não estava com medo De morrer Simplesmente ainda Não havia chegado A sua hora Tinha um dia marcado Que ele iria morrer Pela humanidade Só que Jesus Não pensa você Que o capitão Da nossa salvação Ficou com medo Dos fariseus Ah ele correu Para se salvar Imagina A Bíblia fala Que ele retirou-se Daquela região E certamente Ele foi para outra Fazer o que ele fazia Ensinando a palavra De Deus Curando e libertando A parte B Do versículo 15 Diz assim Que muitos O seguiram E ele curou Todos os enfermos Que havia Entre eles E isto é impressionante Irmãos Isto é impressionante O que impressiona O que impressiona O que me impressiona É o prazer Que Jesus Quando ele estava aqui Num corpo como nosso Como ele tinha prazer Em curar Em libertar Em fazer milagres Em trazer tristeza Onde havia alegria E Jesus não mudou Palavra de Deus Hebreus 13 8 Jesus Cristo É o mesmo ontem Hoje Serás para sempre Você não pode Enxergar Jesus Hoje Fisicamente Mas ele está aqui Acredite Ele falou Onde houver 2, 3 ou mais Eu vou estar presente Porque nós somos O corpo de Cristo E ainda hoje Jesus quer continuar Curando Libertando Salvando Abençoando Através As nossas vidas Mas o problema É que as vezes A gente acha que não O problema é que Quando a gente está enferme A gente pede Para Jesus curar A gente acha Que a gente vai incomodar ele Quando a gente está Com um problema financeiro A gente prefere Ir lá no agiota No banco Do que falar Jesus Eu preciso de dinheiro Eu estou em apuro Ah, tudo bem Eu administrei errado Me perdoa Me ajuda Mas eu preciso da tua ajuda A gente acha Que Jesus vai ficar zangado Não é assim? Estou com problema No casamento É, isso aí É problema do meu cônjuge Não tem nada espiritual Lógico que é espiritual O diabo Ele quer destruir Sua família Suas finanças A minha E Jesus Ele é a única esperança Só que a gente Muitas vezes Terça-feira Nós tivemos um culto aqui Minha causa No altar E eu fiquei encantado As pessoas trazendo Foto Peça de roupa Tem gente que critica A gente que respeita Mas eu acho muito lindo Porque eu não consigo ver Jesus bravo Que alguém trouxe a roupa Aqui para ungir Porque quer a libertação A cura de um ente E Jesus zangado Falando Por que que trouxe isso No meu altar Olha o que está escrito Em Atos Por gentileza Capítulo 10 Versículo 38 Pedro Ele disse isso No seu sermão Na casa de Cornélio Sabem também Os enfermos Os enfermos Libertando Os oprimidos Tirando A tristeza Colocando A alegria Restaurando O casamento Abençoando Ele é o mesmo Acredite Se alguém anda Dizendo para você Que não é Não acredite Acredite no que A Bíblia fala Vamos ler do versículo 16 até o 21 Já estou quase terminando Tá Isso Vamos ler esses versículos Para nós encerrarmos Olha só Contudo Advertiu-lhes Que não Que não revelassem Quem ele era Então Jesus curou Um monte de gente Falou Não precisa falar Que fui eu Tá Cumpriu-se assim A profecia de Isaías A seu respeito Vejam meu servo Aquele que escolhi Ele é meu amado Nele eu tenho Grande alegria Porém sobre ele Meu espírito E ele proclamará Justiça Às nações Aqui é Isaías Profetizando sobre Jesus Não lutará Nem gritará Nem levantará A voz em público Não esmagará A cana quebrada Nem apagará A chama Que já está fraca Por fim Ele fará Que a justiça Seja vitoriosa Aleluia E em seu nome No nome de quem Igreja? De Jesus No nome de quem? No nome de Jesus Em seu nome Será A esperança De todo mundo Você pode repetir comigo Dizendo assim Jesus É a minha única Esperança Você sabe que eu amo Muito Este texto Especialmente Estes versículos Porque Estes Estes versículos Estes versículos Apresentam Jesus Como um servo Que não veio Para ser servido Mas veio para Servir E Ele era Deus Ele nunca deixou De ser Deus É o mistério Da trindade De Cristo Homem Cristo Deus Mas Isaías Apresenta Este Jesus Um servo Que não veio Para ser servido Mas para servir Daí Muitas pessoas Não entendem O porquê A gente paga Como pagou Caro Para ir lá Servir os outros Rapaz Não acredito Que a pessoa Deixe a família Três dias Que a pessoa Paga Que a pessoa Não descansa Para servir os outros É porque É discípulo de Jesus É igual Jesus E Você vê o texto Deixa claro Jesus não veio Com a intenção De se aparecer A gente tem que lutar Sempre Contra essa Inclinação Humana Terrena De querer se aparecer De querer impressionar As pessoas Principalmente nós Que pregamos Cantamos Muitas vezes Se a gente não vigiar A gente se torna Escravo de multidão Mas Jesus Ele não veio Com a intenção De se aparecer Ninguém ouvia Sua voz Não gritava Fala para todo mundo Que eu que curo É eu que liberto Ele não veio Para ficar famoso Ele não veio Para ficar popular Mas pastor Jesus O evangelho Em muitas referências Fala que Jesus Era famoso A fama dele Percorria por todas as partes Uma coisa É a Bíblia falar Que a fama de Jesus Percorria Outra é falar Que Jesus Quer ser famoso Ele nunca Precisou disso Todo homem Ou mulher Que é grandemente Usado por Deus Vai ser famoso Não tem jeito Mas todo homem Ou grande homem Que é usado por Deus Ele não quer fama Ele não quer notoriedade Ele só quer que Jesus Realmente se manifeste Através dele E é por isso Que eu sempre falo Aqui para os irmãos Desconfie Nós não somos donos De ninguém Nós nunca impedimos Ah, quer visitar uma igreja Vai visitar Você é livre Você quer ouvir Ouve a pregação Que você quiser Mas desconfie De pastor, profeta Líder evangélico Espiritual Que gosta de aparecer Que gosta de publicidade Que gosta Desconfie Desconfie Porque Jesus Era essa pessoa O Deus Que criou os céus Terres e mares Mas que se esvaziou E ele veio Para morrer pela humanidade E como homem É isso que você está lendo Um grande servo E ele mesmo disse Que eu acabei de falar pouco Mas ele disse Que ele Ele da boca de Jesus Está registrado No evangelho Eu não vim Para ser servido Eu vim para Servir E eu encerro Com o versículo 21 E seu nome Será a esperança De todo Mundo A NVI Diz assim Em seu nome As nações Porão Sua Esperança Eu não sei Aonde você Até então Tem colocado A sua esperança Se é no governo Que mudou Se é no mundo Pós-pandêmico Mas Você fica à vontade Para fazer a tua escolha Porque esse homem Que foi curado Ele teve que fazer a dele Ele escolheu Jesus E eu tenho certeza Que se você escolher Jesus Você não vai se arrepender Pastor A minha vida Já está boa Eu tenho certeza Que ela vai melhorar E ela vai melhorar Tanto Que quando você olhar Falar Não, minha vida Não era boa não Porque não tem como A vida ser boa Sem Jesus Eu quero pedir Para os nossos Queridos irmãos Do louvor Nós vamos encerrar Esse culto Com um cântico Porque Jesus Ele não é Apenas A nossa única esperança Na verdade Irmão Jesus Ele é o plano Perfeito de Deus Para nós Você pode se colocar De pé Por gentileza Fecha os teus olhos Eu quero ministrar Algo antes Da gente Enquanto o pessoal Do louvor Se prepara Se quiser apagar Isso um pouquinho Das lâmpadas Irmãos A Bíblia nos ensina De uma maneira Muito clara Que todos nós Pecamos E estamos destituídos Separados Da glória de Deus Mas que Jesus O homem perfeito Ele morreu Naquela cruz Por mim E por você Ele levou Os nossos pecados O castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele E por suas pesaduras Nós fomos Sarados Curados Libertos E é por isso Irmãos Que só Jesus Ou só em Jesus Nós encontramos Cura No Salmo 103 3 está escrito Que ele É quem perdoa Todos os nossos pecados E cura Todas as Nossas doenças Só em Jesus Você encontra A verdadeira paz Jesus disse Em João 14 27 Deixo-vos a paz A minha paz Vos dou Não vou Las dou Como o mundo dá O mundo tem paz Para oferecer Entre aspas Momentânea Nas drogas Na prostituição No sexo Nos vícios Nos prazeres Mas a paz Verdadeira Só Jesus Tem para dar É só em Jesus Que a gente encontra A verdadeira alegria João 16 22 Disse o Senhor Jesus Da mesma forma Agora vocês Meus discípulos Estão tristes Mas eu Os verei Novamente Então Se alegrarão E ninguém Lhes poderá Tirar essa alegria Você vê Você vê que Às vezes A pessoa Está triste Deprimida Oprimida Como a Dinéia Falou Acha que O refúgio Dela É um rancho É uma viagem E ela vai De fato Se alega Naquele momento Mas depois A tristeza Volta Mas Jesus Disse A alegria Que eu Dê para vocês Ninguém Vai poder Tirar Nem homem Nem situação Nem circunstância E sabe De uma coisa Só em Jesus Nós encontramos Também descanso O verdadeiro Descanso Ele disse Em Mateus 11 28 Venham a mim Todos vocês Que estão cansados E sobrecarregados Eu lhes darei Descanso Uma boa noite De sono Pode até Dar um bom Descanso Para o seu corpo Mas para a sua alma Só Jesus Pode dar E também Só Jesus Pode nos libertar Verdadeiramente Verdadeiramente João 8 32 Então conhecerão A verdade A verdade Jesus Ele é a verdade Ele não tem Verdade Nenhum outro Homem Nenhum outro Líder Espiritual Que passou Por essa terra Pôde bater no peito E dizer Eu sou a verdade Eles ensinavam Estamos em busca Da verdade Mas Jesus disse Eu sou A verdade O caminho Eu sou a vida E só Jesus Só em Jesus Nós podemos Alcançar Salvação Para as nossas Almas Só em Jesus Queridos Atos 4 Versículo 12 E não há Salvação Em nenhum Outro Porque Abaixo do céu Não existe Nenhum Outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa Que sejamos salvos Só Jesus Salva Porque todos nós Pecamos E só um Um homem Que nunca pecou Que ele pode tirar alguém Do estado de pecado E este É o único Que passou por essa terra Amaldiçoada E que ele nunca pecou E nem na sua boca Se achou engano E por isso ele pode Oferecer tudo isso Para nós Jesus Ele é a nossa Única esperança Jesus Ele é o plano Perfeito de Deus Para mim E para você Pode aplaudir A ele Você pode fazer Na letra desse louvor Sua oração O plano pra salvar O pacto pra selar Silêncio no céu O O O O O O O O